Baroas da Pizadinha Alô, vaqueira ama! Venha curtir a Pizadinha das Baroas É show! A nova sensação do Brasil Vaqueira apaixonado pela vaqueirinha Chegou na vaquejada e dançou a Pizadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da Pizadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaqueirinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Dançando no piseiro, baroas da Pizadinha Se é pra correr boi, o vaqueiro tá preparado Nesse piseiro ninguém vai ficar parado E a vaquejada tá cheia de vaquerinha Tão preparado pra dançar a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha Vaqueiro apaixonado pela vaquerinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha Se é pra correr, o vaqueiro tá preparado Nesse piseiro, ninguém vai ficar parado E a vaquejada e a vaquejada tá cheia de vaquerinha Tô preparado pra dançar a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, o vaqueiro é a vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, parou as a pisadinha